São aproximadamente 111 bancas com milhares de livros. Há livros de ficção, infantis, religiosos, romances, entre outros que se pode comprar. Além disso, há espaço para oficinas, teatros, palestras e muito mais. Apesar do livro ser o centro das atenções aqui na feira, muitas pessoas não vêm só para comprá-lo, mas também para fazer outras atividades. A gente usa a praça de alimentação, dá uma volta aí. Às vezes tem outras pessoas que fazem o budismo também, eles entregam os livros, às vezes, gratuitamente aqui. Não, de ir até, eu gosto de ver o que está dando, que nem nós íamos seguir os da PEP, pensando que eles iam cantar agora, tocar, e não era. Já tinham tocado. A gente gosta de ver os shows, essas coisas que tem também, que faz parte. Na realidade, a gente veio acompanhando a minha sobrinha, que veio pegar um certificado, sobre um concurso de redação do estado do Rio Grande do Sul, que ela ganhou. Eu venho para, acho que, curtir o momento cultural com a cidade, comprar livros e conhecer outros ambientes também, que é bem interessante sempre. Na verdade, eu moro a uns 350 quilômetros daqui, então, quando eu venho, venho para outras atividades. Mas tento encaixar sempre nos anos, que isso é possível durante a feira, para aproveitar a feira do livro aqui também. Pela variedade que se encontra e tudo mais. Nós vamos conhecer bem essa feira aqui, que é a parte turística de Porto Alegre, e isso representa muito para nós, aqui somos gaúchos. A estimativa dos organizadores é que 80 mil pessoas passaram diariamente pela feira.